E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Amy, bem-vindos ao canal! Hoje eu resolvi mudar e finalmente, gente! Chegou a minha caixinha da Best Box! É a primeira caixinha! Na verdade é uma caixona, porque tem 250 milhões de produtos aqui dentro. Galera, eu assinei essa caixa aqui, Best Box Club. Porque eu estava querendo experimentar novos produtos, novas propostas de produtos. Com essa pandemia, com essa coisa de a gente não poder ficar saindo, eu resolvi me presentear mensalmente com essa caixinha. Eu assinei o plano de um ano. Assinando o plano de um ano, a parcela ficou em 50 e pouquinhos reais com cupom de desconto. Inclusive, se você quiser, se você quiser assinar a Best Box, eu consegui um cupom de desconto pra vocês também. Então eu vou deixar aqui embaixo. Esse cupom dá desconto de 10% e é cumulativo. Ou seja, se tiver rolando uma promoção lá no site de desconto, que eu acho que tá agora com 40% de desconto e a primeira caixinha, ela vem em uma caixinha maior, ou você ganha um perfume importado, ou você ganha uma caixinha extra. Eles sempre fazem promoções assim. E aí, utilizando esse cupom aqui, vocês garantem mais 10% de desconto. Então, ó, top! Eu fechei o pacote de um ano, no momento que estava rolando a promoção de 17, 18 itens na primeira caixinha. Ou seja, é uma caixinha bem recheadona mesmo. Normalmente ela vem com 5 ou 6 itens, full size. No meu perfil de beleza, gente, eu marquei que eu queria receber muitos produtos de pele. Pra hidratação, anti-rugas, anti-ressecamento, anti-vidade, anti-envelhecimento, entendeu? Porque eu já me sinto uma jovem senhora. Não, brincadeira, gente. Mas quero manter com essa carinha de jovem, né, por muito tempo. Então, pedi produtos pra cuidar da pele. Pedi produtos pra cabelo também. E os produtos de cabelo, eu disse que não queria produtos com petrolato ou parafina líquida. E eu coloquei pra não receber alguns produtos como maquiagens, assim, algumas coisas. Tipo, receber, mas receber só de vez em quando. E aí, vamos ver como é que veio isso aqui. Conforme eu for mostrando os produtos, eu vou colocando o preço aqui, tá? Pra não perder muito tempo falando quanto custou. E aí, no final, a gente vê quanto que foi a caixinha, quanto eu paguei e quanto ela veio em produtos. Pra gente ver se valeu a pena, tá bom? Bom, a caixinha vem assim, hein? E aí, tchan, olha só como ela veio. Eu não abri ainda, gente, vou abrir com vocês. Vem uma cartinha, deixa eu ver. Essa cartinha aqui traz uma mensagem positiva, caso a gente precise de algum atendimento. Ai, gente, eu vou abrir aqui no meu colo, né, porque vai ser um pouco difícil. Vou mostrar pra vocês. Ela vem bem organizadinha, né, ó. Primeiro produto, este aqui. Máscara facial de pepino desincha e revitaliza da Ruby Rose. O que é estourado, mas dá pra ver, né? Olha aí. Veio umas esponjinhas, olha só. Esfoliantex. Vieram duas esponjinhas dessa daqui. Esponjinhas esfoliadoras para pele. Bonitinhas. Não tenho nada parecido. Terceiro produto, For Expert, da Max Love Studio, pré-maquiagem facial. Se bem que pode ser que seja a mesma coisa que um primer, né? Face Scoop Creme, Flag Beauty, Crouch Free, Vegan, é um peeling. Não conhecia este produto também. Não tenho nada parecido. Mais um, gel facial anti-sinais. Produto Crouch Free, não testado em animais. Creme facial, bastante, né? Bem bastantão. Mais um da mesma marca, Barbours. Barbours, não sei como é que fala, gente. Até os próximos vídeos eu descubro como é que fala a marca. É um gel anti-poluição com ácido hialurônico. Olha lá. Mais um da mesma marca, Sea Wash. Sabonete líquido corporal, extrato de algas marinhas. Ai, gente, eu adoro algas marinhas. Também é cruelty free, sabonete líquido. Tem esse gel clareador com vitamina C. É, esse daqui é um creme hidratante e pro corpo. Olha aí. Todos produtos grandes, né? Gel esfoliante de pêssego. Esfoliante natural, pele renovada, macia. Mais um. Da mesma marca. Um aqui da Natura é o quê? Um creme hidratante de irmãos da linha Luna. Eu gosto dessa linha Luna, ela é bem cheirosinha. Nossa, gente, é outro hidratante corporal. Eu acho que é muito hidratante pra um corpo só, não é mesmo, gente? Devia ter vindo meio balanceado, né? Não sei. Lady Secret, hidratante corporal, Sophistic. É hidratante, não conheço essa marca. Olha aí. Da mesma marca, Lady Secret, tem um body wash. Da mesma linha. Aqueles perfuminhos, né? De corpo. Ai, já vou jogar um pouquinho aqui. Tá calor. Já fica mais cheirosinha. Ah, vamos lá. Flag Beauty Face Cream Pro Age. Hidratante facial Pro Age. Textura gel creme. Restore suaviza a pele. 1% de ácido hialurônico. Ação antioxidante. Vegan, cruelty free. É um serum, eu acho, né? Tipo um creminho meio serum. Vegano, naturalzinho. Anti rugas. Mais um da mesma marca, também vegano e cruelty free. Ácido glicólico. Gostei. Trata rugas e linhas de expressão. 5% de ácido glicólico. Olha aí. Embalagem de vidro. Terra Amor, gente. Tinha ouvido falar desta marca. É uma marca de produtos naturais e artesanais, ó. Produção artesanal com afeto. Ó, que bonitinho. Argila rosa e camomila para todos os tipos de pele. É uma máscara facial. É uma argila, argila rosa, para fazer máscaras faciais. E vem com uma colherzinha de madeira para misturar. Temos esse daqui, que é o Romantic Bear, sei lá. Lip tint? Batom? Não, é um batom. Não, é lip tint. Ai, não sei. Eita. Acho que é melhor eu não fazer isso nesse vídeo. Meu Deus, ele disse que é long lasting. Deixa eu ir dar uma resolvida nisso antes que manche tudo a minha boca. Tem mais dois produtos aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que vieram bem embalados. Vamos ver. Óleo corporal, autoestima. É daquela marca Terra Amor também. Ai, que legal. É um óleo vegetal para o corpo. Gostei desse, gente. Já gostei. Gostei demais. Olha aí. De vidro, bem bonitinha. Ai, gente. Gostei muito desse aqui. Esse aqui acho que vai ser um dos primeiros que eu vou experimentar. Por último, deixa eu ver, deixa eu ver. Four Elements. Aromaterapia by Alki Bruma. Facial aromática. Gente, adorei. Limpa, tonifica e hidrata. Hidrolato de pitanga, aloe vera, óleo essencial de lavanda. Amo lavanda. Não testado em animais. Feito na Serra Gaúcha. 100% vegano. Ingredientes naturais e reciclável. Ai, gente. Que amor. Amei. Four Elements. Aromaterapia by Alki. Adorei. Adorei. Essa aqui também. Olha só. Ai, não sei se vocês vão conseguir enxergar porque tá escrito bem pequirireio. Amei, gente. Ai. Aquela, né? Vamos experimentar? Ai, o cheiro de lavanda bem forte. Amo. Ai, Bruma Facial aromático. Eu vou jogar na cara. Ai, gente. Eu amo o cheiro de lavanda também. Galera, esses... Ah, tô com a cara toda molhadinha agora. Calma. Pessoal, esses então foram os produtinhos da minha Best Box. Ai. Ela chegou exatamente um mês depois do pedido. Lembrando que este aqui é o meu cupom de desconto caso você queira assinar. Você pode comprar um mês, pode comprar bimestral, semestral e anual, se não me engano. Qualquer uma das modalidades você consegue aí o 10% de desconto, tá bom? Este aqui é o valor que eu paguei na mensalidade pra receber esta caixinha. Este aqui é o valor dos produtos somados, ok? Então, e aí? O que você achou dessa diferença? Eu nem sei quanto que deu aqui, porque eu só vou fazer essa soma depois. Mas eu já tenho certeza que valeu muito a pena, porque só pela quantidade de produtos... Lembrando que essa caixinha é promocional. Ela veio 18 itens porque eu fechei o plano anual. Tá bom? E as próximas caixinhas devem vir com 5 a 6 produtos full size, ok? Virei com resenhas de produtos para o rosto. Então conta aqui pra mim quais produtos vocês querem ver resenha primeiro. Fechado? Beijo, gente! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!